E aí rapaziada tranquilidade, continuamos aqui com mais um vídeo tutorialzinho Desta vez estarei falando uma coisa até aparentemente simples Que é como fazer o tesouro endurecido É um item que se é usado para fazer certas coisas aqui Um desses itens que utiliza o tesouro endurecido para se fazer é a rodador grande E este item aqui Que é muito importante, tem que desbloquear ela para liberar a massa de flor do ar Também se usa ela para fazer o tome nível 2 Mas a mesa de ferreiro também se usa melhorada Vou mostrar aqui certinho no inventário Para se fazer no caso Fazer a pancada do carpinteiro melhorada não se usa Também se usa hard and edge brick Se usa 75 tesouro endurecido Mas se fizer a ferraria melhorada se usa sem tesouro endurecido Para fazer esse aqui não usa O tome nível 2 também usa 120 tesouro endurecido A enorme rodador usa 200 tesouro endurecido Fornalha não usa E a rodador Esse aqui usa rodador grande e só usa semente tesouro normal Mas enfim Mas enfim É um item que se usa para várias coisas E Às vezes não se sabe como fazer Para fazer esse item é necessário duas coisas Primeiramente Se fazer esse item aqui Costador de pedras Para fazê-lo vai dois ischor e duas cordas Já tenho Vou fazer Somente 10 aqui só para mostrar Porque no momento eu estou usando Ele Coloca 10 Faz 60 E depois você vem até A fornalha E tem que ter aqui brick ou tijolo na fornalha Você põe aqui Cadê o costador de pedras Cadê o costador de pedras Põe aqui o costador de pedras na fornalha Junto com o tijolo Acende ela E vai produzir No caso o tijolo endurecido A cada costador de pedras que você coloca aqui Vai produzir um tijolo endurecido Eu tenho alguns aqui No momento eu não estou ocupando Mas Mais pra frente Estarei usando esse tijolo endurecido Portanto Uma coisa Importante A se mostrar aqui Por causa Que Como eu sempre digo O jogo não explica Como se faz as coisas Então muitas coisas Fica quebrando cabeça E acaba que Não é tão complicado como se parece Mas Até se pegar o jeito Demora um pouco Depois que se aprende É simples Mas No começo É tudo muito complicado E acaba que Você tem que apelar Por Youtube Para Ver outros fazendo E acabar Para aprender Eu mesmo Tive que fazer isso Porque Eu não sou aquela pessoa Que gosta de ficar pesquisando Sobre o jogo Eu gosto de entrar E tentar descobrir Na raça Mas Certos itens É difícil É complicado demais Se fazer Na raça Porque tem vários jogos Que explica Bem como funciona A mecânica Como se fazer Mas Aqui no Conor Não se explica Exatamente Como se fazer Certas coisas Então é Muito importante Eu achei a necessidade De fazer alguns vídeos Dos linhos Tutoriais Encontrando essas coisas Basicas Coisas simples Mas que fazem toda a diferença Na jogabilidade Que é uma coisa Muito importante São itens Que é necessário Para o jogo Para ter o desenvolvimento Dentro do jogo Então É isso aí Espero que tenha explicado bem Como funciona A questão De se fazer o tijolo endurecido Espero que gostem E até a próxima Valeu